TV Jovem Pan chega com o pé na porta e coloca a velha imprensa em desespero. Confira os detalhes. Na sua estreia, o novo canal de notícias da Jovem Pan já chegou atropelando seus concorrentes, CNN, Record e Band News. A Jovem Pan só ficou atrás da poderosa Globo News e, mesmo assim, a ultrapassou em alguns momentos. Durante todo o dia 27 de outubro, a Jovem Pan obteve 0,2 pontos de média entre as 6 horas da manhã e a meia-noite. CNN, Band News e Record News empataram com 0,1 ponto. Com 25 anos de experiência, a Globo News obteve uma média maior de 0,6%, segundo informações do IBOP, da TV por assinatura. A cada ponto equivale a 214 mil telespectadores nas 15 maiores cidades do país. Ou seja, a Jovem Pan News manteve uma média de 42 mil e 800 espectadores assistindo sua estreia durante todo o dia. E ainda surgiram momentos onde assumiu a liderança e superou a Globo News, como durante o programa Pingo dos Is e em alguns momentos do programa Humorístico Pânico. E olha que muita gente não sabe qual é o canal da Jovem Pan News. Imagine se souber. E você, vai assistir? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.